Fala aí galera do Youtube, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 na Mapai Egito junto com o Rato E aí Rato, beleza? E aí, beleza? Desculpem pela tosse, mas é a tosse do gripe A tosse do gripe é ideia, mano Tosse do macaco louco É tosse do cachorro latino aqui do vizinho, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo C É sempre assim Quando a gente não vai gravar, não acontece nada Quando a gente decide gravar, acontece tudo Sim, sim, acontece minha tosse Acontece... Eita porra Eita porra, que isso, mano? Caralho, achei que o cara deu teleporte ali atrás de mim Eita porra, qual o cara surgiu ali, velho? Que isso, cara? Esses caras são muito profissionais Toma headshot pelas costinhas Diga não que costa não engravida ainda 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 porque o meu char é feminino, né? Ainda Eu ia ter que comprar uma pinta de borracha, tá ligado? E... E tentar, né, cara? Vamos tentar a sorte, né? Porque... Ah, a gente já descobriu uma moitinha lá no novo mapa, né? Do 2.0 O... O capiroto louco lá da Viúva Negra Eita porra, tem umas armas bugadas no ar ali, ô rato Olha lá, tem umas armas bugadas lá, cara Olha o tipo As ideias lá do bagulho, mano? Você tá vendo lá em cima, cara? Tô vendo... Acho que é uma AK, velho É, umas armas bugadas lá, cara Você é louco, rapaz Ah, vamos falar do mapa aqui que eu acho Tá, tem uns bagulho novo ali Tô... 4 barra 3, legal O meu time tá ganhando É uma pireta, uma granada, uma dada, uma chave Caralho Tô jogando de M4 Rosinha Porque não tinha outra pra jogar Eu queria jogar de M4 VIP, né, mãe? Aí o Destino falou assim Não, joga com essa M4 Valeu pela granada, time Pela granada que me toca Olha, eu tirei na parede e acabei matando o cara Tem dúvida Ah, eu tô sem granada Eita porra, mano Ah, merda Eita porra Duas granadas no meu pé, cara Eu não consegui matar nada, nada, nada Mano, os caras ficam dropando em cima de mim aqui, cara Os caras tá caindo em cima de mim, cara Que isso Caralho, eu tirei a HP de vários negros ali, hein Não, não, não Eu fiquei incomodado com uma coisa Olha isso, qualidade mínima Minima aqui Oh, mudou grande coisa, né? Colocar só os efeitos do modo batalha ali nessa bagaça aqui Foda-se, tá ligado? Isso tudo pra mim não é uma evolução gráfica, beleza? Não adianta você chegar lá Olha, crossfire desse motisário tá foda que não sei o que Foda o caralho, tá nada, tá normal, tá... Só colocaram os efeitos do modo batalha, velho Né não? Cara, a única coisa que é foda Cagar de bruxo, mijar de pau duro Eita porra! Que isso, cuzão Levei esses três caras ali de costa pra mim? Caralho Mano, eu vou levar esse cara na granada Eu vou tentar, mano, eu vou tentar Eu vou colocar um bug aqui na tela, cara Que a gente achou no mapa praga, tá ligado? O modo espião Cara, foi muito engraçado, velho Fala errado Cara, foi muito hilário, velho O cara todo bugadinho ali O cara tava bugado, velho Foi muito... Cara, eu rachei de tanto rir Não, avalei Eu rachei de tanto rir Porra Eu percebi uma coisa Que eu tô pinando muito com os caras de costa pra mim Eu tenho que melhorar minha prática de tiro Eu percebi uma coisa Olha isso, cara Meu Deus Dei headshot no cara atirando pé Eu dei headshot no cara atirando pé, cara Olha, levei dois Puta, mano, acabou a merda da energia aqui nessa bosta aqui O rato tava jogando ali Tava encerrando Na hora que eu fui encerrar o vídeo ali Aquela porra acabou a energia, mano Meu Deus Eu gritei aqui pela puta, mano Tá encerrando meu vídeo, caralho, mano Como vocês fazem isso? Não é possível, acabou a energia Bem na hora que eu tava encerrando o vídeo, mano É foda isso, velho Ainda bem que o vídeo completa Não foi só na sua casa É, foi na vila inteira praticamente, né O rato mora na vila vizinha aqui Eu moro aqui na Granada Liga o nome do bairro, é Granada mesmo Não sei por que te achas de nome é esse É Granada O outro se chama Barreno O outro bairro se chama Tijolinho, tá ligado? Tijolinho Tijolinho lá embaixo É mais frenético, né, cara É tenso É lá É Aí os cara pega a Granada daqui E taca lá no Tijolinho, né É muito complicado Tá aquele buraco lá É Isso que é um buraco lá embaixo, né Fazer o que? Mas é isso aí, mano Eu acho que esse vídeo ficou bom, tá ligado? Ainda bem que não corrompeu o vídeo, cara Porque se corromper esse vídeo eu tava fudido Sorte que foi só o final ali que corrompeu Acabou a energia, mas de boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Valeu, rato, por ter participado do vídeo comigo E aí, mano Tamo junto Onde tava difícil gravar, mano Onde tava foda Doença tá atacando, tá ligado? Ainda bem que eu já tô melhor Já tô mais animado Tô conseguindo me alimentar de novo Porque vai, e aí vai, mano Cara, entendeu? É isso aí, valeu E até o próximo vídeo de Coraz Fire 2.0 Falou